Música 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 O Amshek, oh! Vamos devagar. Força. I de eu! I de eu! Ali é o grito dos homens. E o grito dos mulheres quebrando nos homens. Poderia chegar aqui dizer que já viajei do Yapoque ao Chuí. Já dormeu-sa pintada, fez laço de sucuri. A mulher que fica com o Paraíba passa quatro noites sem dormir. Amém! O que é papel? Esse fogo que tem um olhar da coragem através do suor de cada um de vocês. Independente da crença, da religião... Obrigado, família Kardashian, por nos receber com tanto carinho. Por nos receber a todos envolvidos. Animate, portal, a vocês, esse resíduo tão maravilhoso. Olha o cadastro! Que são aí os grandes cavaleiros, os vaqueiros, as bandeiras tremulando. Representando a nossa Paraíba, representando o Souza. Representando também, claro, o nosso Brasil. Cadê o brito? O Brasil! De tantas, de tantas histórias, olha que coisa linda. Vem aqui, verdadeiro. O mais jovem do Brasil aqui, ó. Viu o tamanho? Na minha camela, mais ou menos. Toca o merrante pra lá, né, merrante? Toca o merrante! Olha aí! Toca, 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 toca! Ele ficou com vergonha, mas o Tiago não tem vergonha, não. Seu Genésio, nosso muito obrigado ao Senhor que tá no céu, a família Araújo aí. Vamos dar salva de palmas por nos receber, a família Araújo. Por nos receber nesta noite. A família é tão importante. Cada um com sua história, cada um com significado.